A bicicleta surgiu na vida de Natália assim, um meio para ganhar dinheiro. A empresa da gente é voltada para a sustentabilidade. A gente trabalha com comida vegana, que é uma comida que não utiliza nada de origem animal. E aliado a isso a gente usa a bicicleta como meio de transporte. Mas pensa que é fácil passar o dia assim, pedalando pelas ruas da capital? As vias, em alguns pontos, são bem esburacadas. Quando a gente vai desviar desse buraco, ainda também tem o fluxo dos carros. Ele vai botar para cima de você. E não é só Natália que sente essa dificuldade não. A pessoa deixa a bicicleta em casa, porque é arriscado a pessoa sair de bicicleta e não voltar mais. Hoje o Recife conta com cerca de 42 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Quem usa a bicicleta como meio de transporte diz que isso é muito pouco. Aí várias associações e grupos organizados vêm cobrando que o poder público tire do papel o plano diretor cicloviário, que prevê 590 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias. O que a gente está vendo é um descaso com o plano, tanto por parte do governo, quanto por parte da Prefeitura do Recife, na não execução de suas metas. Somente nesse ano, dois ciclistas já foram atropelados, inclusive em locais onde havia previsão da instalação de infraestrutura pelo plano diretor cicloviário. A Prefeitura do Recife diz que tem se esforçado para executar novos projetos para beneficiar os ciclistas, mas que nem tudo depende do poder municipal. O que o plano diretor diz? Ele diz que existe uma rede prevista para deslocamento metropolitano e aos municípios cabe a rede complementar. Recife ainda tem a previsão de implantar mais 30 quilômetros de ciclofaixas, ou seja, da sua rede ciclável. Estamos pretendendo implantar uma rota prevista em Jardim São Paulo e uma outra rede que pretendemos implantar ainda este ano é a ciclofaixa que nós denominamos a Ruda. O governo do estado afirma que está dando prosseguimento ao plano diretor cicloviário, mas que alguns detalhes, principalmente as questões burocráticas, acabam atrasando as obras. Nós temos hoje, em execução, 5 quilômetros de um trecho metropolitano que interliga o Marco Zero até a Faculdade Tacaruna. É um trecho de um projeto maior que contempla 30 quilômetros, que vai até Igarassu, interligando os sítios históricos de Recife, Olinda e Igarassu. Tudo isso aí, de fato, demanda uma ordem de investimento muito alta. Você tem uma série de intervenções que você tem que fazer. A gente não tem hoje 350 milhões, que é o valor aproximado do PDC no todo. Enquanto eu não tenho 350 milhões, eu tenho que, pelo menos, garantir que o ciclista saia de casa vivo e volte vivo com educação no trânsito.